A Papão TV Play acompanha a delegação bicolor nessa partida contra o Londrina pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Nós saímos de Belém ontem por volta das 5h30 da tarde, desembarcamos aqui na cidade de Londrina no início da madrugada de hoje. Na manhã deste sábado os atletas ficaram recolhidos, descansando nos seus quartos aqui no hotel e à tarde, às 16h, o técnico João Brigatti vai comandar o primeiro trabalho na cidade, será no estádio Vitorino Gonçalves Dias, mesmo local do treino de amanhã, a última atividade em preparação para esse jogo tão importante. Nenhum jogador testou positivo no último exame de Covid-19 realizado ainda em Belém, apenas o novo presidente eleito do clube, Maurício Ettinger, que testou positivo e, portanto, não viajou, não acompanhou a delegação Bicolor, que é chefiada pelo presidente Ricardo Gluck-Pol. Maurício vai passar duas semanas em casa, já está em isolamento domiciliar, trabalhando aí em home office, resolvendo os assuntos relacionados ao Paysandu. A partida contra o Londrina será nesta segunda-feira, dia 4 de janeiro, às 8h da noite, no Estádio do Café. Você acompanha a transmissão em áudio da partida aqui no nosso canal da PaponTV Play. E também o Tempo Real no Twitter. Siga os nossos perfis nas redes sociais. Para mais informações, acesse o nosso site www.paysandu.com.br. A qualquer momento, a gente volta aqui direto de Londrina.